WEC5 E-e-e-me se vendo, homie Os niggas dizem que eu não presto e não sei o que fiz Falam que eu não tenho preço, que não estou a abolir Eu vivo a vida como um dia e não penso no fim Eu estou high Estou high Não caio no game, niga Eu estou high Não caiu no game nega Não paro nega, nunca paro nega Meu passado niga, faticou nega Eu estou high Não caiu no game nega Não paro nega, nunca paro nega Meu passado niga, faticou nega Não importa o nega, não importa O grupo deixa todos os negas sem risco Hoje estou de viagem no game, onde o talento, nigga, é meu visto Ouviste a rata, quem eu quero o espaço, o teu espaço, nigga, conquisto Agora tô falando na beck, emizem, pedro, emizem, pedro, rima com vida Tô quase velho no rap, quanto mais velho, nigga, melhor Enquanto penso na life, vejo que no passado foi o pior Organizo vida com melodia, transformo, rima, tendor Não caio no game, todos os dias, meu progresso, não morro, amor, nigga, até invisto Tiro na cabeça, John Wick, mato todos os niggas, sou no convite Eu tiro na cabeça, novo rei, estou com o rei no trono, não suporto o beat Quando a beck, introduzo a dick na boca do puto, onde já culo mais talento Com falha, sem falha, no murrão, somos os jovens do momento Dizem que eu não presto e não sei o que fiz Falam que eu não tenho preço, que não estou a bolir Eu vivo a vida como um dia e não penso no fim Eu estou high So high, não caio no game, nigga Eu estou high, não caio no game, nigga Eu estou high, não caio no game, nigga Eu não paro, nigga, nunca paro, nigga Meu passado, nigga, fatigão, nigga Estou high, não caio no game, nigga Eu estou high, não caio no game, nigga Eu estou high, não caio no game, nigga Eu não paro, nigga, nunca paro, nigga Meu passado, nigga, fatigão, nigga Muitos haters rezam, tão a espera que eu caia No B e sorro e leite, mas na banda sorro e faia Pergunta no murrão, os putos já sabem o nome Sou aquele rapper que está a deixar os outros com fome Hot gang, estar no mapa é o nosso objetivo Mas pro cansar uma nigga tem que ser subjetivo Matos a 6 a 7, 18 niggas tipo o seu Os rappers são abelhas, todos querem tudo que é meu Mato, mato, nigga e nunca mais Depois cai na neta e vão dizer que adai O nigga é tipo arca quando tem sai Num isip e mambo que é do top 5 Então desistam porque nunca vamos ver cair Da mesma forma que nunca vamos se ver subir Dizem que eu não presto e não sei o que fiz Falam que eu não tenho preço e que não estou a bolir Eu vivo a vida como um dia e não penso no fim Eu estou high Estou high Não caio no game, nigga Eu estou high Não caio no game, nigga Eu estou high Não caio no game, nigga Não paro, nigga, nunca paro, nigga Meu passado, nigga, fatigão, nigga Falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Meu passado, falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Meu passado, falta e gol, nigga 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 Meu passado, falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Meu passado, falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Meu passado, falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Falta e gol, nigga Meu passado faticou nega Tiro da cabeça John no wick, mato todos niggas só no convite Eu tiro na cabeça novo hate, estou com o rei no trono, não suporto o beat Fico mato, mato, niggas nunca mais, odeio as kainas e ronde decadai O niggas é tipo o arca quando tem sai, eu me dito e mambo que é do top, vai Mocas não deixam,prisando orecto